Vamos cantar. Vamos lá, vai. E foi. Vem com teu fogo. Vem com teu fogo. Vem com teu fogo. Vem com teu fogo. Para o meu interior. Vem com teu fogo. Vem com teu fogo. Vem com teu fogo. Para o meu interior. Senhor. Para o meu interior. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem com teu fogo. Vem com teu fogo. Vem com teu fogo. Cura, Senhor. Cura, Senhor. Cura, Senhor. Cura, Senhor. Cura, Senhor. Meu complexo interior. Cora Senhor, Cora Senhor, Cora Senhor, todo show, meu complexo interior, Cora Senhor, Cora Senhor, Cora Senhor, Cora Senhor, Cora o meu interior, Diz Senhor, Cora o meu interior, Amém. Todo medo, todo te amar, cura Senhor, cura Senhor, todo choro, meu complexo inteiro, cura Senhor, cura Senhor, cura Senhor, cura o meu interior, vem Senhor. No meu interior, vem Senhor, no meu interior, vem Senhor. No meu interior, vem Senhor. Amém. 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 Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Aleluia! Vem do Senhor breve, a gente vai adorador aí com o Joel W.R.J. Mensageiros Amém!